Agora, Daniel, ao mesmo tempo, a minha pergunta vai do ponto de vista da apuração, para tentar diminuir a possibilidade de cair em armadilhas. Isso é possível ser feito antes de decidir o futuro daquele que parte para os Estados Unidos buscando uma oportunidade? É possível ser feito e é muito difícil também de ser feito, Pitólio, porque assim, as pessoas que se envolvem com esse tipo de situação, primeiro, elas não têm ideia do risco que elas correm. Segundo, elas acabam indo atrás de uma organização criminosa que já tem experiência com isso. Então, elas trabalham, obviamente, com ameaça, elas trabalham, obviamente, com cárcere privado, elas trabalham, obviamente, querendo ganhar dinheiro às custas dessa outra pessoa. E quando essas pessoas se envolvem nessa situação, é muito difícil elas saírem, porque eles fazem realmente uma lavagem cerebral, geralmente envolvem algum tipo de droga junto para viciar a pessoa e condicionar essa pessoa a esse tipo de situação, e muitas vezes até aliviar a dor das práticas sexuais, que elas são condicionadas. Eu não vou dizer obrigadas, porque elas muitas vezes se colocam nessa situação, mas que elas são condicionadas a fazer. Então, existe aí uma rede criminosa que vai muito além do tráfico humano. Ela vai desde a sedução dessa pessoa, na criação da expectativa de um dinheiro bom e fácil de se ganhar, entre aspas, onde prometem, não, você vai ganhar 3.500, 4, 5 mil dólares por mês. E essas pessoas no Brasil são pessoas que muitas vezes nem sonham em ganhar esse dinheiro. E quando elas criam essa expectativa e chegam dentro dos Estados Unidos, se deslumbram e acabam caindo nas garras dessas pessoas. Existe sim a possibilidade de investigação, eu acho que sim a polícia deveria ficar muito em cima. Eu não acho que o usuário de droga é menos culpado do que o traficante, porque é ele que estimula o tráfico. E eu não acho que essas pessoas que buscam a prostituição nos Estados Unidos sejam menos culpadas do que os traficantes propriamente dito, porque elas sabem, quando elas saem, elas sabem onde elas estão indo, o que elas estão fazendo e a forma com que elas vão agir. Não é o primeiro e certamente não será o último caso, justamente por essa sedução, essa oportunidade de ganhar dinheiro fácil, não é, Daniel? Exatamente. E essas pessoas muitas vezes vêm de famílias muito simples, muito pobres, e elas acabam criando um mundo de ilusão de que o dinheiro vai resolver todos os problemas dela. Mas, na verdade, nesse caso, o dinheiro é só uma das formas em que ela vai entrar mais na lama. Daniel Toledo é advogado da Toledo e advogados associados, especializado em direito internacional. Daniel Toledo é professor honorário da Universidade de Oxford, e agora também é consultor em protocolos diplomáticos do Instituto Americano de Diplomacia e Direitos Humanos. Daniel, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de te ouvir. Até a próxima semana.